Então, gente, vamos começar a fazer essa receitinha muito fácil, muito prática. A gente vai fazer ela praticamente de uma vez só. Eu já tenho aqui o macarrão que eu já cozinhei. Eu estou usando esse Padre Nosso, deixei bem al dente, só cozinhei com um pouquinho de sal. Escorri, lavei, né? E agora eu vou colocar aqui, para a gente misturar o restante dos ingredientes. Vou colocar aqui agora, ó, milho. Eu vou colocar a quantidade que eu estou usando, mas aí vocês coloquem mais ou menos, dependendo do gosto de vocês. Azeitona que eu cortei pequenininha, que eu acho que é melhor. Cenoura crua e raladinha. Queijo, que eu cortei em cubinhos, mas também pode ser ele fatiadinho. Presunto, que eu fatiei grosseiramente. Ovo de codorna, também se vocês gostarem, podem colocar que fica bem legal. E agora eu vou colocar a maionese, que é o que a gente vai fazer. Pode dar uma misturadinha. Que é o que vai fazer o cremezinho aqui, para ele ficar molhadinho. Vou colocar a maionese. E vou colocar aqui também um pouquinho de creme de leite. Para finalizar essa nossa receita tão rápida e gostosa, um pouquinho de salsa. Agora, gente, só misturar. Deixa ele bem molhadinho. Se precisar, coloca mais maionese ou mais creme de leite. Prova, né? E eu já ia esquecer. Vou colocar uma pitadinha de sal. Eu vou misturar aqui o meu. Vou ver se já está bom de maionese, bom de creme de leite. Porque ela tem que ficar bem molhadinha. Prova, para ver se está bom de sal também. E se precisar, você coloca mais. Misturei, ó. Está bem molhadinha. Não vou colocar mais nada aqui. Provei o sal também. Está perfeito. Agora, só levar para gelar, para a gente servir ela bem geladinha. Está bom? Então, gente, olha. Está prontinho. Agora, você faz uma carninha assada. Com aquele molhinho caprichado. Ou então, um bife. Olha, fica uma delícia. No churrasco também. Eu adoro. Faço aqui em casa que todo mundo gosta. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Compartilhar com os amigos. Tem um sininho aqui embaixo. Se você ainda não clicou, clica que você vai receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se você está por aqui vendo essa receitinha, mas ainda não se inscreveu, clica aí no inscrever-se também, tá bom? Para você receber muita coisa legal que a gente posta aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho